Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. E Bruda em Náutica, a vida em seus melhores momentos. Bom dia, Maita, bom dia você que está em casa. Nós estamos aqui na Atlética Academia para mostrar para você que com uma simples bola de pilates você pode trabalhar o seu corpo inteiro na própria casa. Então nós vamos mostrar alguns exercícios básicos que você pode fazer na sala. Afasta o sofá, coloca a bola, você apoia as pernas na bola e vai fazer flexão de braço. Para quem está começando, 10 repetições, 8 repetições. E na sequência, nós vamos trabalhar posterior de perna. Colchonete no chão, as pernas apoiadas na bola e você vai erguer o quadril, flexionando a perna para trabalhar posterior de coxa. Contraia o abdômen, a cabeça no chão e você flexiona a perna puxando a bola contra o seu corpo e você vai estar trabalhando toda a parte posterior da coxa. Bom, agora nós vamos trabalhar com o apoio da parede. Aqui no caso da academia, nós vamos apoiar no vidro. Com a bola apoiada na parede, você encosta as costas, arruma a postura colocando as escápulas para trás, contrai o abdômen e vai fazer o simples agachamento. Agacha até 90 graus, trabalhando sempre as coxas, o glúteo, tá? Respirando e corrigindo bem a postura. Esse exercício você está trabalhando exclusivamente os membros inferiores e glúteo. Com o apoio da bola, não tem perigo de você estar com uma sobrecarga, apenas um movimento com o peso corporal. Você que não pode flexionar o joelho, porque tem pessoas que têm patologia, você pode estar fazendo esse exercício com movimento isométrico. Você vai ficar na posição, na postura e contar de 10 a 20 segundos de acordo com a capacidade que você conseguir. Bom, e para finalizar, nós vamos fazer um abdominal, onde você apoia os pés na bola, na mesma posição que você fez a flexão de braço. Só que o que você vai fazer? Flexionar o joelho, trazendo a bola para você. Os braços ficam na posição isométrica, porque você está trabalhando tanto as costas quanto o peitoral. E o abdômen vai ser trabalhado quando você puxa a bola contra o corpo. Aqui você está trabalhando o equilíbrio do corpo, a força abdominal e a força dos braços. Então é um exercício completo que você pode fazer na sala da sua casa, com apenas uma bola de pilates. Então, Maita, o que você achou? Quero ver você experimentando essa aula, hein? Vamos lá, quero ver! Muito obrigada, gente, e até a próxima! Obrigada, Fabiola! Beijo para você e para todos que acompanharam você!